Um minuto, tem? Certa vez um professor com uma nota de 100 reais na mão perguntou para a classe Quem quer essa nota? Todo mundo, eu, eu, eu Então ele pegou a nota, jogou ela no chão, pisou nela, novamente perguntou E agora quem quer? E todo mundo, eu, eu, eu E aí ele pegou ela novamente, jogou no chão, pisou mais ainda, sujou ela inteira E perguntou pela terceira vez E agora quem quer a nota? E todo mundo ainda respondeu, eu, 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 eu Então o professor disse, vejam só meus alunos A nota está pisada, amassada, suja E mesmo assim todos vocês querem ela Por quê? Pois apesar de tudo isso, ela continua tendo o seu valor Quantas vezes você já não se sentiu magoado, pisado, humilhado? Mas não se esqueça, o seu valor não muda A nossa nota vale muito mais do que 100 reais Jamais se esqueça do seu valor Já pensou nisso? A nossa nota vale muito mais do que 100 reais A nossa nota vale muito mais do que 100 reais E aí E aí A nossa nota vale muito mais do que 100 reais